Temos que ter medidas que agora, neste momento, ajudem a gerar emprego. Aí aquela ideia de liberar o Fundo de Garantia às Contas Inativas, que projeta coisa de 0,5% do PIB também para a ponta do mercado, para que a gente tenha a retomada, e a gente já tem indicadores, que está retomando o desemprego, parou de cair na velocidade com que vinha, parece que a gente já bateu no fundo e está ainda planando, porque o desemprego é o último que vem quando vem a crise. O patrão, ele segura tanto quanto pode para não despedir, porque é uma mão de obra que ele investiu, é gente que já sabe tudo. Então segura, 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 e quando não dá mais, ele demite. De outra parte, na retomada agora, como tem capacidade ociosa, ele também vai admitir depois de dar a primeira volta nesse ciclo todo de fazer a indústria, o comércio, o serviço, volta lá na indústria. Então aí é que nós vamos começar a ter emprego. Alguns indicadores, especialmente da indústria, mostram que está se retomando devagarinho. Com a super safra na agricultura, nós precisamos ter outras medidas, e nós estamos trabalhando com umas 20 hipóteses, mas não vou aqui enunciar nada, por quê? Porque nós queremos ver conselhos, então vamos ver a experiência aqui, tem um cabedal de experiência muito grande, que poderá nos ajudar muito em a gente redefinir.